Pai, se Deus do Céu mandar Que eu deixe de te amar Talvez não obedeça Vou cobrir nossa ternura Com um manto de amargura Até que Deus esqueça Pai, se Deus do Céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu digo Perco o velho Céu de Deus Farei nos braços teus Um novo Céu contigo Que eu deixe de te amar Ah, se Deus do Céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu digo Perco o velho Céu de Deus Farei nos braços teus Um novo Céu contigo Um novo Céu contigo Um novo Céu contigo Um novo Céu contigo Um novo Céu contigo